Uh, filho de anjo e demônio, bebe o mei cry, bebe o mei cry Diante de mim, o diabo vai chorar, bebe o mei cry, bebe o mei cry Uh, filho de anjo e demônio, bebe o mei cry, bebe o mei cry Diante de mim, o diabo vai chorar, bebe o mei cry, bebe o mei cry Vou confiante, como gigante